É porque é você e o maluco aí Eita, boa É isso, família, para bem para aí, na pura humildade Ô, ô, Mica, Mica Chega mais pra lá Vem mais pra cá, vem mais pra cá Aí, boa, 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 boa Perfeito Tchau do beat aí Nos abençoe Rapaziada, vamos transmitir a maneira que você me ensina é uma humildade, certo? É, vocês já sabem como funciona a família, geral, com um ponto aí, na pura humildade Nunca pedi nada pra você Caraca, que bitch é esse? Diferente, hein? E quem morrer não vai matar E quem matar não vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem morrer não vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no gol, gol, gol Mata Rima ali em 3, 2, 1 Pra que eu chego Na rima que agora vou te falar Eu vou encaixar no beat Por isso eu vou te matar Não dá esse sorrisinho E agora, então, presta atenção Com a camisa da fuma Você é palmeira em cima Então toma nesse beat Que agora eu vou te falar Mano, eu vou te matar Caras frio do caralho Onde tu dentro parece um bom diário Ah, Neibon manda trocadilho Cala a boca e respeita que cê é o meu filho Ah, então cê tá ligado Cê é sequela Igual o Luanzinho Manda um beijo pra ela Aê, eu vou mandando que é bem aqui Sabe que agora eu encaixo no free Rima até segunda Esse tapa é minha mão Batendo na tua bunda 3, 2, 1 Rima! Mas segunda, hoje é quarta Por isso cê se fudeu Cala a sua boca Que hoje o Boi Lambeu Então toma nesse beat Que agora eu vou te falar Eu vou encaixar no beat Por isso eu vou te matar Ah, tô rimando desde cedo O Boi Lambeu Foi o seu cabelo Ah, porque você tá ligado Eu sou cruel Eu falei filhinho Antes de sair Já passa o gel Boi Lambeu Meu cabelo Por isso que eu tô ridículo Porra Você que nasceu cuspido Então toma Foi mal Vou te falar Mas agora eu vou degolar Eu queria puxar Penerastia Não vou falar da sua mãe Nem da sua tia Porque tá ligado Seu sequela Eu cuspi E foi dentro dela A minha mãe Só que hoje eu sou sequela Por isso que é irmão dela Se você tiver um irmão Só que é assim Eu continuo nessa batalha Se for falar de mão Eu dou porrada na sua cara Demorou Osário Hoje você é o vacilão Eu tô muito bravo Eu vou te bater Oh, eu não sou seu amigo Você tá bravinho Eu vou te botar de castigo Então você tá ligado Que agora eu te peço calma Na palmatória Eu te peço calma Barulho palmatória Eu te peço calma Calma Aê família Vamos pra votação Rápido e rasteiro Por lá diz que começou Barulho mão pro alto Pra cima de Mickey Barulho mão pro alto Pra cima de Five Drain É isso Five Drain 1x0 Quem terminou começa Caveirão 1x0 Caveirão 1x0 Quem terminou começa E tudo que vai Volta Menos o Mickey Eles que perdão na primeira fase Que hoje não tem revescagem Se ele ganha no ataque Você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você Bota Sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o ovo 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 É um bosta E mano Desse jeito Pros seus versos Vai te dar as costas Fechou Então melhor você treinar Tenta solucionar Essa mente que não Tá funcionando Por isso agora Eu já tô improvisando Você sempre Vai tá apanhando Apanhando Só que agora Eu vou falar Esse kit é muito bom Por isso que eu vou te matar Então Eu tô apanhando Por isso cê degola Hoje cê falou de costas É uma facada Na sua Costa Cê perdeu Se fudeu Hoje no verso Não tem rebolso É facada nas costas Cê é traíro E peixe tá no meu bolso Eu tô mandando a rima Que é da hora Por isso molequinho Seus versos não é da hora É o peixe No seu bolso Só que eu vou falar O peixe tá É no seu bolso E aqui tá o lobo guará Então toma Por isso eu vou te explicar Enquanto cê tá com cê Eu tô com duzentos Pode pá Duzentos que pode pá Só que agora eu faço frio Chama o lobo guará Que eu te mando pra Guarani Cê tá ligado Passa Que eu chego pra somar Cê não bebe bebidinha Vou te dar um guaraná Cê vai dar um guaraná Por isso que eu falo sim Enquanto cê dá um guaraná Hoje eu vou te dar um todinho Sabe Eu falo por isso Eu falo pro cê Quer pazar em barras Eu vou te levar Pra ficar na estrela Palmas instrumental Tomou o todinho E tá achando que ficou radical Raios não é parceiro Cê não é Playmobil Isso aqui não é pista Do Hot Wheels Cá Eu digo que não é Por isso então Pegar visão Porque se fosse a pista Eu ia ser o tubarão Por isso Que agora eu vou te falar Esse Hot Wheels Quem quer me comprar Barulho pro Batalha Por antes de quem começou Barulho mão pro alto Pra cima de Five Vidray Diferentemente Faz barulho Levanta a mão Quem preferiu as rimas de Mickey Mickey Five Vidray É isso Five Vidray Próxima fase Barulho pro Mickey Rapaziada Uuuuuh Próxima fase Próxima fase